No Brasil, o voto é obrigatório para todos os eleitores que tenham entre 18 e 70 anos. Mas na pandemia, cresce a preocupação de muita gente em comparecer às urnas, especialmente de quem faz parte de grupos de risco. Quem não se sentir seguro para ir votar tem algumas opções para justificar. O voto deve ser justificado no prazo de 60 dias, a contar de cada turno que tenha sido perdido. Isso pode ser feito por meio do aplicativo E-Título, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou com o preenchimento do requerimento de justificativa eleitoral, disponível para download na internet ou em cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor, onde deverão ser entregues após o pleito, quando forem retomados os atendimentos presenciais, em data que ainda será divulgada. Em todas essas ferramentas, deve ser anexado um documento comprobatório, como um atestado médico, por exemplo. Se a apresentação desse documento não for possível, o eleitor precisa esclarecer essa impossibilidade nas razões do seu pedido de justificativa. E pode apresentar essa justificativa qualquer eleitor que se ausente às eleições, independentemente da idade ou de fazer parte ou não de um dos grupos de risco da Covid-19. A orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que o eleitor fique em casa se estiver com febre no dia da votação ou tiver tido Covid-19 no período de 14 dias antes do dia da eleição. Mas não há nenhuma proibição de que ele vá votar nessas condições, caso queira. As medidas adotadas pelo TSE, a obrigatoriedade do uso da máscara, a disponibilidade de álcool em gel em todas as sessões, a manutenção do distanciamento na fila, o uso da face shield e da máscara pelos mesários, são medidas eficazes na proteção de eleitores, servidores e mesários à disposição da Justiça Eleitoral.